Bem pessoal, vou fazer esse vídeo sobre por que é difícil o controle da epilepsia. Vira e mexe, tem paciente aqui que já tentou um remédio, já tentou outro, e às vezes ele não tem tanta informação sobre o que é epilepsia, qual o tratamento. Isso dificulta muito o acompanhamento. Eu vou explicar um pouquinho para vocês os detalhes do tratamento da epilepsia. Em primeiro lugar, a epilepsia é uma das doenças crônicas mais comuns na neurologia que a gente lida. Alguns trabalhos botam 2, 3% da população ter epilepsia, então é uma doença muito frequente. E na maioria das vezes é uma doença que a gente vai conseguir controlar. Controlar como, Júlio, com remédio. A grande maioria dos pacientes, quase 90%, a gente vai tratar com medicação. Alguns desses 90% com uma medicação só, outros com múltiplas medicações, podendo ser 2, 3. Aí começa a dificuldade. E por que os pacientes perguntam muito isso? Porque às vezes o paciente começa com remédio e aquele remédio não consegue controlar a crise, ele continua tendo escape. E isso dá uma frustração muito grande, né? Porque quando você tem uma crise, você perde a consciência, causa um transtorno grande, às vezes o paciente se machuca, né? E a primeira explicação que eu dou para o paciente é o seguinte. A escolha desse remédio é muito relevante. A gente tem remédios antigos, que são bem utilizados, como fenitoína, fenobarbital, que são proibitivos, eu uso, tem um paciente meu que usa, né? Mas muita gente tem efeito colateral com ele. E a gente médio tem que escolher com muito cuidado qual remédio a gente vai começar. Os remédios mais modernos hoje, né? O Keppra, Vimpat, outros, né? Estou dizendo nome comercial, né? Leve Tiracetam, Lacosamida, né? O próprio Depaquene, né? Aço do Valpro, que são remédios que dão menos efeitos colaterais, né? Tem muitos trabalhos mostrando o efeito neurocognitivo que o fenitoína pode dar, o hidantal, o fenobarbital. Por isso que hoje ele não costuma ser a primeira escolha. Pode ser, Júlio? Pode. Porque você tem um paciente que utiliza dele, é um remédio barato, é um remédio que está no posto de saúde, o paciente consegue de graça. E muita gente se adapta a ele sem efeito colateral. Então o médico vai ponderar esses dois cenários, né? Os efeitos colaterais neurocognitivos que ele pode dar, sonolência, o gardenal, às vezes o paciente que queixa de sonolência, dá um pouco de efeito sedativo, versus o custo, versus o contexto do paciente. Meus pacientes, os que o utilizam, muitos já usavam e dão super bem pra eles, para que eu vou trocar, ele vai gastar mais dinheiro e já está funcionando com o remédio. Então assim, é uma análise muito individual. E você, paciente, não se frustre. Caso o médico comece um remédio, não dê certo, ele troca. Realmente é na tentativa. Não existe você olhar pro paciente e dizer, tá, o remédio vai ser melhor. Claro, o médico vai ver o tipo de crise, contexto clínico do paciente, que tipo de crise. E cada tipo de crise, às vezes tem um remédio que é melhor, um remédio que é pior. Mas no geral, mesmo assim, o médico pode começar com o remédio e depois ter que trocar, ou ter que aumentar a dose, ou fazer a adição, né, tomar não só o remédio doce. Então isso faz parte do tratamento. Não ache que tem alguma coisa errada, nada disso. E converse com o seu médico. Ouça outra opinião, né, veja até chegar o contexto que você vai ser controlado. É a grande maioria das pessoas que vão ser controladas e vão ter a vida normal tendo epilepsia. Um ou outro tem epilepsia, né, que é 10% de difícil controle. Às vezes vão precisar de cirurgia, depende do tipo de crise. Mas, na grande maioria, vai ser o tratamento medicamentoso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.